As bactérias, os vírus são os parasitas mais poderosos que existem, penetram no coração da célula e enganam o nosso DNA para se multiplicar. E infelizmente, nós temos poucas defesas contra eles. A CIDADE NO BRASIL O laça é um vírus novo, foi descoberto há cerca de 30 anos no oeste da África e provoca a chamada febre de laça, que atinge anualmente entre 200 e 400 mil pessoas, levando à morte cerca de 5 mil pessoas. É transmitido por ratos pequenos que se escondem nas moradias. A contaminação acontece pelo contato com as fezes ou com a urina dos ratos. O laça provoca a hemorragia interna até a morte. Era uma guerra contra o tempo. Keith foi levado para o isolamento no hospital, onde passou alguns dias vivendo numa bolha, longe de qualquer contato humano. Até que o inesperado aconteceu. As defesas do corpo dele começaram a agir e a destruir o vírus. Depois de 10 dias de isolamento, a infecção desapareceu e um mês depois, ele está recuperado. Por enquanto, o vírus laça não saiu da África. Mas lembre-se, num mundo em que você pode viajar de um lugar isolado para uma grande metrópole em poucas horas, os vírus podem se espalhar com a mesma raça.